No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ouve os travos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vem o Mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Os soldados guspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vem o Mestre a chorar 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 Jesus